Bloquinho Rebeldia 1.0 É o rebelde vida, marca é fume, é gravações, marinheiro gosta, alô reis Viaje, viaje, ó Os amigos da boca, vai te pegar gostosa Vem toda safadinha, eu sei que tu quer piroca Os amigos da boca, vai te pegar gostosa Vem toda safadinha, eu sei que tu quer piroca Se envolve com uma louca, eu sei que tu quer gostosa Se é isso, não vem que tu quer? Vai, 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 vai Então toma piroca, toma gostosa, toma piroca Então toma piroca, toma na chota, vai, vai, vai Então toma piroca, toma gostosa, toma piroca Então toma piroca, toma na chota, vai, vai, vai Ele é Gato Grave, a qualidade para seu paredão Toma gostosa, toma na chota e só toma piroca Toma na chota, toma piroca, toma gostosa e só toma piroca Viola, viola, violó Bloquinho Rebeldia 1.0 Chegou rebelde no seu paredão, vida A culpa é de quem? Do marinheiro Marca é fume, é gravações Viaje, ó Tira tanta onda só porque tem a bunda grande Tira tanta onda só porque tem a bunda grande Dona menina, você toda ignorante Dona menina, você toda ignorante E casa ela é anja, no paredão é cão E casa ela é anja, no paredão é cão Ela joga a bunda pro ladrão Joga a bunda pro ladrão Ela joga a bunda pro ladrão Ela joga a bunda pro ladrão Ela joga a bunda pro ladrão Vai, 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 vai Joga a bunda pro ladrão Joga a bunda pro ladrão É o marinheiro, véi Joga a bunda pro ladrão Joga a bunda pro ladrão Joga a bunda Vai, 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 vai Joga a bunda pro ladrão Joga a bunda pro ladrão Joga a bunda pro ladrão, alô JL Joga a bunda pro ladrão, joga a bunda pro ladrão Joga a bunda, viola, viola, violó Alô Prendil do Celta, alô Marcusson, Danilo do Graves Alô Império Barbie Quem vive de amor, só vive triste Mas no paredão eu tô alegre, eu não tô triste No amor, a gente se ferra Mas no paredão é um tal de Trepa trepa vai 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 Trepa trepa, trepa trepa, trepa trepa Alô DK, o gerente, tamo junto Vai trepa trepa, trepa trepa, trepa trepa J.R. gosta, sou viola, sou violou R.D. Paredão, Selva Paredão, Ferreira Paredão Cientista do grave, VN pintura, Vini caixas O dono vai te pegar, vou te deixar roxa Vou tacar meu peru, tu vai sair com a tcheca roxa Rebeldi vai te pegar, vou te deixar roxa Vou tacar meu peru, tu vai sair com a tcheca roxa Tu vai sair com a tcheca roxa Vai ser na xereca moça, na xerequinha moça Vou tacar meu peru, tu vai sair com a tcheca roxa LH do grave, a qualidade para seu paredão Vai, 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 vai ser na xereca moça, na xerequinha moça O dono na voz, vinda, respeita Vai ser na xereca moça, na xerequinha moça Vou tacar meu peru, só viola, só viola É em bandido, que ela se amarra Em 244, que arrasta a placa, ó É em bandido, que ela se amarra Em 244, que arrasta a placa Alondinei a voz, o novo assunto, o Pacheco gosta Que arrasta a placa Passa essa xereca, na minha glock gravejada Ela passa, vem, brasadão de uísque na frente do paredão Passa essa xereca, na minha glock gravejada Vai, passa essa xereca, vai, 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 vai Passa essa xereca, na minha glock gravejada Vai, passa essa xereca, na minha glock gravejada Você é seu xerico, na minha gloca, cravenchado Você é seu xerico, na minha gloca, cravenchado Bloquinho da rebeldia 1.0